Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Conrado Mito e nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre a mudança no TP, tá ligado? E como isso vai acabar, acabar mano, com a top lane, tá ligado? Que é a lane mais solitária do jogo. As pessoas querem, a Riot quer deixar o top mais isolado do jogo do que já é. Pra quem não sabe, vai ter uma mudança aí no TP que você não vai poder dar TP no bot, ou então em Minion, ou então em Ward, até passar pelo menos 15 minutos. E isso vai fazer com que o top e os top laners fiquem isolados do jogo, transformando a top lane mais do que já era numa lane apenas de farm, tá ligado? Uma lane apenas de você ir pro top e ficar matando Minions, tá ligado? E torcer pra que seu jungle, pra que seu mid e sua bot lane não afundem o jogo antes de você poder participar. Basicamente, isso acaba totalmente, tá ligado? Com um pouquinho de dinâmica que a top laner tinha. Eu jogo no top há muitos anos, rapaziada. É a lane que eu mais jogo, é a minha main lane. Só que é muito difícil quando você tá jogando no top, hoje em dia, com o TP, e o bot começa a feedar, o mid começa a feedar e o john começa a feedar. E você não consegue fazer nada, tá ligado? Pra ajudar o soutien a ter um early game melhor, tá ligado? E agora a Riot vai implementar essa mudança no TP, fazendo com que você não consiga dar TP. Vou dar um exemplo. Se você joga no top, você vai se identificar. Vamos lá. Ah, você tá perdendo a lane por duas mortes. O cara te matou duas vezes na lane. Ou por dive ou por alguma coisa. Ou ele te diveou com o jungler. Ou alguma coisa aconteceu. A única forma de você recuperar essa vantagem, tá ligado? Se o cara adversário jogar bem, é você dar um TP em outra lane e pegar uma kill. Ou então tentar pegar vantagem em outra rota. Tá ligado? Sem esse recurso do TP, sem o recurso do TP, você não consegue mais fazer isso, tá ligado? Você não consegue mais dar um gank no bot, talvez pegar um recurso e depois você voltar pro top um pouquinho melhor. Vou dar outro exemplo. Você é top lane, vai se identificar. Seu bot tá feedando, tá ligado? Ou então seu bot tá perdendo, tá ligado? Não tá feedando, mas tá perdendo a lane. Você tá lá com o seu nasus. Ou então, sei lá, melhor. Vamos falar de um pantheon, por exemplo, que é o meu main. Você tá com o seu pantheon. Aí lá no level 7, rapaziada, no level 6, você vai lá e mete um TP. TPzão, rapaziada, no bot e pega duas kills pra sua bot lane, tá ligado? E ainda consegue encaixar um drag. Por mais que você apanhe a torre, você vai conseguir impactar no mapa. O top é uma lane isolada. É uma lane totalmente isolada do jogo. E com esse recurso de TP não poder funcionar mais, vai isolar mais ainda. Transformando a top lane numa lane chata, tá ligado? Mais do que já é. Às vezes você vai jogar no top, mano, e você, tipo assim, é 10 minutos do jogo e você já sabe que você nunca mais vai voltar pra aquela partida. Você vai tá sempre atrás do adversário, tá ligado? Às vezes no top, mano, é 5 minutos do jogo e você já perdeu a lane e você não volta mais pro jogo. Não é igual no mid, que tem o jungle pra ajudar. Não é igual no jungle, que tem a bot lane pra dar roaming no hill, ou então o mid pra acompanhar. Não é a mesma coisa. O ADC tem o seu suporte e o seu jungler. Ali, na parte de baixo do mapa, tá todo mundo junto, rapaziada. E no top não. É isolado, tá ligado? A única forma de você participar do jogo é no TPzinho, mano. E a gente não poder dar esse TP aí vai ficar muito merda, tá ligado? Pra quem joga no top. Enfim, essa é a minha opinião. Coloque nos comentários a sua. Se inscreva no canal pra que a gente consiga aí continuar crescendo. Se você gostou que eu traga esse tipo de conteúdo, deixa o seu like, tá bom? Eu sou o Carro do Mito. E tchau. E aí E aí E aí E aí